mostrar como é fácil você a limpar o ventilador tá olhando essas hélice que tá ali dentro ó já tirei do pé olha só de suja como você vai fazer para limpar para tirar a hélice dele vamos lá pega uma chavezinha defesa bem fininha conforme é o ventilador né e coloca por trás aqui ó do coisinho vamos ver se mostra perto então cada ventilador deve ter um olha coloca ali ó por trás ali dá uma abidinha um pouquinho já libera liberam as duas já já vai sair então cada ventilador deve ter umas 5 6 dessas travinha aí ó já tirei três já liberou agora meu amigo vamos lá só de suja que tá por dentro então todos os ventiladores né tem uns que tem que tirar diferente a ideia aqui diz ó um lado a flocha e pronto aperta vamos ver qual que é o lado que a flocha aí ó já vai sair a coisa aqui tem uns que tem parafuso aí é mais difícil né mas se não ele sai aí ó já saiu agora vou lavar essa hélice aqui ó ó dá uma olhada sujeira que tava tá vendo e aqui dá uma escovada né dá uma escovada aqui para tirar sujeira aí ó ó sujeira deixa brilhando essa hélice ó meu amigo essa esponjinha aqui ó e um detergente e agora vamos olhar aqui e vamos passar o pano para ver como é que vai ficar aí ó fica novinha olha só meu amigo ó ficou novinha esse ó tá vendo aí ó vamos próximo passo o sagrado aqui meu amigo a mesma coisa tem que lavar também só um plano aqui ó depois de botar debaixo da torneira fica brilhando pegar uma escova aqui ó fica brilhando meu amigo ó ó a diferença meu amigo ficou já e essa peça meu amigo onde tem o motor tem que passar uma escova seca aqui ó uma escova seca e um pano úmido ó aqui não tem nada ó de água não posso botar água aqui aqui porque é o motor aqui não deve ser queimando estragando tudo então passar uma escova seca e depois um pano úmido e pronto tá vendo aqui por trás meu amigo a mesma coisa a escova seca um pano úmido depois só para tirar a poeira um pouquinho né ó a escova ela entra nos vãos assim é limpa pronto agora vamos montar de novo é meu amigo se um dia eu tirar tua hélice tem que encaixar bem certinho conforme é o parafuso ali ó tem que dar bem certinho para não ficar torto senão fica balançando batendo olha já deu certo ó tá vendo bem certinho e agora vou montar de novo a tela da frente né e pronto meu amigo tá limpinho ventilador agora é só guardar chegou inverno tem que guardar o ventilador limpo valeu cada 10 anos dá uma limpadinha valeu por ter assistido e até depois